Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez Tô dando aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft atividade, assim, galera Então, galera, vamos deixar seu like aí no vídeo, eu vi que, mano, muito O tipo assim, um número de likes aí baixando em alguns episódios aí Então, galera, vamos voltar com tudo, vamos deixar o like, vamos mandar o vídeo pra seus amigos Todo mundo divulgando aí, porque, mano, pra série continuar, pra mim continuar trazendo vários vídeos da série E pra mim poder ficar feliz, veja, todo mundo vai deixando o like Se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho Lembrando, galera, que hoje tem três vídeos além desse, já saiu um, vai sair um, mas depois desse De Minecraft Hardcore e depois de ser largado e preparado pra vocês Então, fiquem ligados aí no canal, que, mano, é só vídeo top pra vocês, fechou? Outra coisa que minhas redes sociais estão na descrição, passa lá, vai me seguir E eu faço live também todos os dias na Steam Crash, o link tá na descrição, me segue lá Pra você não perder nenhuma live, fechou? E, galera, vamos lá, o que eu tava fazendo no último episódio? No último episódio, a gente tava no projeto... Putz, mano, toda hora buga, mano, quando eu vou voar, mano A gente tava avaliando aqui o projeto do nosso castelo E vocês voltaram pra me colocar o ouro mesmo aqui O que que eu fiz? Eu fiz essas escadas de carpins bloco que eu posso colocar aqui, ó Eu coloco aqui do lado, gente Beleza Não é assim também, né? Pera aí Boa, eu coloco aqui do lado, ó E aí eu venho com esse bloco E se liga, olha Tcharam! Fica certinho da forma que eu queria, galera Tá, agora eu só vou fazer uma parada aqui rapidão E aí eu quebro esse ouro daqui, ó Eu quebro aqui Quebro esse ouro aqui Esse bloco de ouro aqui E esse daqui também, show Porque aí eles vão ficar... Tipo, vai me perder o detalhezinho Deixa eu ver se eu vou pegar aqui o bloco do que a gente tem Deixa eu jogar essa lana ali que dane-se, né? Beleza, galera A gente coloca aqui Coloca aqui Deixa eu quebrar isso aqui também Beleza E vai ficar basicamente assim o nosso castelo Olha só Como tá ficando da hora O pessoal tava comentando as jardins E falou que ia fazer um castelo futurista E tal Mano, relaxa, né? É só o começo aqui do castelo Ó, ó Aqui só é a frente, tá? A gente só é um pouquinho do começo Olha só Tem isso aqui tudo pra gente crescer ainda E fazer um castelo super top Outra coisa, gente Que eu vi aqui É que o senhor que box Ele tá fazendo um aeroporto Olha o que ele fez, mano Um aviãozão Um aeroportozão Olha isso aqui Mano, era o meu projeto, né? Era o que eu queria fazer aqui na série No aeroporto Vários aviões e tal Mas o que box pegou e fez Eu tô triste Tô triste Porque eu queria fazer, mano Eu queria fazer Um aeroportozão Eu queria fazer a parada da hora Mas Já que ele tá fazendo Tranquilo, né, mano? Já tá ajudando também A série tem um helicópterozão aqui E ó Depois eu vou ver com ele Vou chamar ele aqui pra um vídeo Pra eu poder crescer Ajudar ele nesse aeroporto aqui Dar uma crescida Mano, porque olha o tamanho do avião Que tá aqui E olha o tamanho do aeroporto Também Tava crescido nisso aqui E também a gente Sei lá Colocar mais aviões E fazer umas paradas da hora E é nóis Tá, gente? Bom, galera O que é que eu vou fazer Nesse episódio também, galera? O pessoal comentou Já que eu peguei alguns itens Inclusive esse pet aqui Que vocês falam Que tem que ficar no inventário Que ele dá Me que carne de porco Pra gente Apareceu um aqui Tá, não sei É um petzinho Então, tipo assim Foi do Pac-Man Que a gente pegou E muita gente tava comentando Jotinha, vai pro The End Pra ele que lá Dá pra... Putz, mano Não, não pode Poxa, bugou, mano Ué Ah, tá Sim Lá no The End Tem muito Pac-Man Então eu vou pra lá Vou fazer uma farm De Pac-Man Só falta saber Pra onde foi esse bagulho Ué Eu sei que o caso Já foi Ah, aqui Eu sei que o caso Já foi pra lá Junto com a Jota E o pessoal Então eu vou fazer A mesma coisa Eu quero ir pra lá Porque Nossa, tô vendo Que isso aqui vai demorar Tá, acho que é pra cá, galera Beleza É pra cá, galera É só ir Seguindo, galera Vamos Eu tô com muitos aqui Então Se pá Dá pra gente usar vários Boa Boa, galera Acho que é pra aqui Pra frente, galera Então vamos lá Vamos ver se a gente Chega Encontra essa parada Pelo que eu vi No vídeo deles, galera Ó É vindo pra cá E a gente vai Nessa direção aqui Que eu lembro que ele Tava vindo lá O bioma e tal Então tava vindo O vídeo do cara Só pra ver O dia Era mais ou menos O portal E eu acho que é pra cá Então vamos pra cá Vamos chegar lá Rapidão E mano Esse bagulho de voar É lento, né Você consegue voar no jogo Mas é muito devagar Isso aqui Deixa eu ver pra onde é Tá, é pra cá, galera Deixa eu pegar isso aqui, né Que tá acabando Ai Boa Tá, tá acabando Dá pra ir, galera Dá pra ir, galera Dá pra chegar lá Se pá Se pá, hein Se pá Dá pra chegar lá Vamos ver Caraca, mano Ué, é pra cá mesmo? Peraí Eu tô É aqui, mano Será? Por que eu tô jogando pra cá? Se eu tava indo pra cá Eu acho que é pra cá Pra essa direção Ah, é pra cá sim, ó Bora, galera Vamos continuar aqui Vamos continuar procurando Beleza Show Ele vai Ele vai cair aqui, mano Ele tá caindo por aqui, galera Tá, deixa eu vir pra cá, ó Porque pra quem não sabe, mano Isso aqui Fazendo isso aqui A gente localiza Ahn Onde fica o portal do fim, né, gente Ahn Vamos ver Ah, aqui, ó Aqui foi lá Foi bem aqui mesmo Onde é de entrada, galera Boa Foi bem aqui mesmo Boa Vamos lá pro fim E a gente vai fazer Uma super farm De Pac-Man Porque, mano Os Pac-Man Eles jogam itens raros E aí eu vou Se pá Eu consigo pegar O item tipo de Ahn De matar o Tipo Itens do Avaritia, né, gente Então Olha só Vem aqui E bora lá pro fim, galera Pro The End, mano Que da hora, galera Que top, mano E eu espero que Olha lá Olha isso Ai Caraca, mano Não funciona aqui, não Ah, peraí Eu tenho que dropar Beleza E a Esse Eu jurava que não funcionava E olha só, galera Eu tenho uma farm De Pac-Man Agora eu só vim matar eles aqui Porque, mano A gente vai conseguir Vários itens dele Ô, filho Você não precisa bater também A agressividade Aqui manda um abraço Vamos ver Olha só Olha isso, galera Mano É muito Pac-Man Que tem aqui E aí a gente vai ficar matando aqui E tipo A gente tem uma farm De item, mano Olha isso Olha Isso daqui, galera Olha Tem mais patch Tem mais patch, mano Aqui, ó Coal 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 Que tal Que é isso Blade Não vou pegar Olha só Tem um patch E eu vou pegar Vou ver os itensinho Que tem aqui Porque se tiver Tem um bagulho diferente aqui O que é isso, mano O que é isso? Enchete Plate Eu deveria ter deixado O que dá Tem uns itens muito loucos Tem comida aqui Deixa eu dropar Fire Headstone Pera Caraca É esse bagulho Esse Fire Headstone Que vai queimar É, galera Olha só Tudo que eu passo Ele queima, mano Que louco Tá Deixa eu dropar Essas pedras aqui Que eu tenho muito Rol Tomate Top, galera Top O bagulho fica no nosso inventário Que eu fiquei, mano Vamos lá Olha, tem mais aqui, mano É muito Pac-Man Dá pra fazer uma Hiper Mega Farm, galera Juro Uma Super Farm Mano E é bom que o Ender Dragon Já foi morto aqui, galera Então, tipo assim A gente pode ficar aqui E fazer a farm Tipo, máxima, máxima Que a gente puder Deixa eu jogar isso aqui, galera Que tá queimando tudo Então, acho que não vai compensar A gente que a coisa não veio Caraca, mano Olha isso Pera aí Eu tenho itens do Avarice, galera Caraca, galera Outro pet Mano Eu juro Eu tô com a melhor farm Tem um bagulho aqui Tem comida, né O resto Aqui tem outro pet Mano Eu botei os pets Do bagulho todo Olha De Iron Golem Mano Eu tô OP, galera Juro A melhor farm do mundo A melhor farm do jogo Pra pegar, tipo Itens raros e tal É Essa aqui Olha isso Olha Eu tô datando Dois Pac-Man de vez Mano É muito Pac-Man de spawn aqui É muito Pac-Man de spawn aqui Nossa Pra que agredir também Né, filho Mano Só é chato o barulhinho deles Só é chato o barulhinho Deixa eu comer aqui alguma coisa Putz Eu não trouxe comida, galera Eu não trouxe comida Vai comer os bagulhos de zumbi mesmo Dane-se Bora Vem cá Vem cá, Jorge O nome dele é Jorge, galera Eu não gosto de Jorge Tô usando Vou matar ele aqui, galera Beleza Boa Caraca, mano É muito Eles é forte também, né, galera É uma farm Mas, tipo assim Uma farmzinha Meio osso, mano Parece que ele dá uma Olha o barulho do zender Do zender, mano Aqui, cê é louco Matou Boa Dropou uma lava Tá Aqui os itens Sai, ender, mano Aqui, mano Ele tá mexendo com tu Sai daqui, mano Bicho chato Pera aqui Eu só quero pegar As paradinhas, mano Pera aí Tá, joga esses Meu amigo Quando quem consegue Quer ser chato Cê consegue, hein, bicho Aqui Drop isso aqui Cosme Meu Eu tô com muito item do avarit Mano É melhor farm pra item de avarit Esse pá Diamond Leap Outro Pet Tá, joga isso aqui Mano Eu tenho que vir pra casa Sem nada no inventário, galera Porque aí eu vou pegar muita coisa Não Speed Ground Tem uma poção aqui também Deixa eu ver aqui Deixa eu jogar isso aqui Isso aqui é comida, galera Nem rola É, eu poderia Eu poderia estar com as coisas Tá É chocolate Tá, boa Não tem mais muita coisa não Aqui Tem um disco Ahn Né De resto Deixa eu pegar esses blocos de área Aqui que é pouco de área Né, gente Deixa eu trocar essa knife Aqui, sei lá Depois eu pego Isso aqui É, foi fácil Peguei de pac-man também Mano É muito boa essa farm, galera Juro Eu tô de cara Mano Melhor comentário que comemos Nossa, mano Foi top Quem comentou isso aí Eu não lembro o nome do inscrito Que comentou Mas olha Matamos outro Matamos outro E tem outro pegando fogo Tá Deixa eu ver os itens Que dropou aqui Ahn Tem Tem uma paradinha aqui Deixa eu ver Ahn Deixa eu ver Early break Tá, eu tô pegando Caraca, tem outro pet aqui, mano Eu tô com quase todos os pets Do jogo Qual pet Me Tá O que é isso, mano Tem um serrote aqui, gente Olha que louco Top, top, top Deixa eu ver aqui do chão Sai ali, mano Tem uma varinha, mano Louco aqui também Pera aí Aqui Mano Melhor Farm Que você poderia fazer, galera Pra item, juro Só que tipo assim É muito chato esses barulhos Deixa eu matar esse aqui Que é o mais Tá chato Já é o filho Vamos compreender o proceder Aqui, olha Olha, se você cala a boca E morre Que eu pego os itens Só que deixa eu Cadê o meu arco? Aqui Bora Vamos matar ele no arcozinho Porque pra ele parar de ser chato Aí ele vai cair no void Não Era uma vez o Pac-Man E morreu Caraca, gente É muito item que dá pra pegar aqui Tem muito Pac-Man por aqui Olha isso Caraca, mano Caraca, mano Olha E é nascendo vários, mano Olha, olha isso Melhor farm Juro, galera Caraca, tem um bagulho aqui também Tem uma parada aqui também Acho que uns bichos São do Ender, mano Do Ender Do Ender, mano Tá Tem uma obsidian aqui Que é isso Pera Que é isso, mano? Uns gatos É isso Acho que aqui não tem nada não Ah, isso aqui Ender Knight Isso aqui é do Não é do Adoro spawn, né A dança Eu não vou mexer com essas paradas agora não Eu não vou Caraca, mano É muito bagulho louco Que tem aqui Olha isso Cê é louco, filho Tá Mano É muito top mesmo Mas, gente Eu vou voltar lá pro mundo normal Porque, mano Eu vou depois ficar farmando aqui, mano Eu vou farmar muito por aqui Vou farmar muito naquela ali Mano Eu tô de cara, galera De quanto que Tipo, itens Eu zerei o jogo Eu zerei o Minecraft, galera Mano Eu tô de cara Dos itens que é o OP Que dá a pegada E sério Olha isso Eu peguei Ender Real Ender Ender Mano Isso aqui é tudo da vareja Depois eu vou ver com o pessoal Que manja da vareja O AJ Que manja O Nossa, mano Cosmic Pra que você vê Cosmic? Cosmic É pra fazer a espada, mano Será? Caraca, mano Não sei Não sei pra que serve Essas paradas da vareja, não Mas Eu vou chamar o AJ Ou o Stux Que manja dessas paradas E é nóis, né, gente Mas, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Deixa seu like aí Que é muito importante Se vocês, mano Compartilha com seus amigos aí E, mano Praticamente a gente Contra a melhor farm Pra coisa da vareja também, né E tamo com vários pets Que depois do próximo episódio Eu vou testar com vocês Fechou? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Aquele abraço Valeu, falou E fui!